E aí galera, beleza? Juno aqui pra mais vídeo com vocês e hoje tamo aqui com a CG 125 Fan 2008 galera E também aqui está o painel digital que chegou pra essa moto galera Vou mostrar pra vocês no vídeo anterior aí o painel que chegou, abri na caixa, tudo certinho Esse painel aqui galera eu comprei na maula Imports tá? Vou mostrar pra vocês aqui o link na descrição e você usando o cupom JULIANO5 Você consegue 5% de desconto tá? Então não perca o desconto, já vai lá e garanta o seu painel também E hoje galera, vamos fazer a instalação desse painel Mostrar pra vocês como que é fácil, como que é simples instalar ele tá? E vamos ver como que ele vai ficar na moto O painel da minha moto é original mesmo tá galera? Não tem segredo E vamos trocar agora pra vocês como que faz pra substituir o painel Primeiro passo galera, vou estar usando aqui uma chavezinha Philips pra tirar esses dois parafusos aqui Pra gente poder soltar aqui o farol, pra gente ter acesso ao chicote do painel e também da ignição tá? Esse painelzinho aqui galera, ele não vem com a ignição Então vamos estar tirando desse painel aqui, a ignição original E vamos estar colocando naquele painel ali, beleza? Então vamos começar aqui ó, eu vou soltar esses dois parafusos aqui Ó, esse e esse E aí eu dou uma giradinha no painel e puxo pra fora que ele sai, beleza? Então vamos fazer rapidão aqui e já eu volto com vocês Aqui eu tirei também o plug, ó Esse plugzinho vai aqui, é só você puxar Vamos tirar o farol pra ficar melhor pra gente mexer, beleza? E aqui galera, a gente tem o chicote dela O que a gente vai fazer agora? Vamos soltar o painel aqui e vamos tirar ele já Pra ficar melhor pra gente, tá? Aqui ó, a chavezinha 10 Eu vou soltar essas duas porcas Essa aqui desse lado ó Tem aqui ó, desse lado E também desse outro lado Galera, vou soltar as duas E também vamos soltar aqui o cabo do velocímetro, tá? Só você girar aqui e puxar ele Se tiver muito ruim de tirar, galera Você pode estar usando um alicate também pra poder soltar aqui Se tiver muito apertado Mas geralmente com o dedo você consegue soltar, ó E puxar, beleza? Então agora eu vou soltar o painelzinho aqui E já eu volto com vocês Ó, soltou, girou aqui ó Soltou e já era Ó Agora eu vou soltar o painel aqui E já eu volto com vocês Coloquei aqui as porcas, tá? Aí ó, tem uma porca E tem uma arruela, beleza? Que vai aqui ó Do outro lado é a mesma coisa Uma porca e uma arruela Vocês vão tirar aqui E tirando aqui, galera O painel já tá solto, beleza? Ó, até caiu a porca no chão Aqui tá as duas arruelas e as duas porcas do painel Vamos guardar aqui E aqui o painel, ó Já tá solto, ó Se você puxar aqui ele já vem Aqui embaixo, galera Mais duas arruelas, tá? Uma em cada lado Porque Meu painel tava É, com muito jogo, tá? Tava muito folgado Tava balançando demais Se eu coloquei essas duas arruelas aqui a mais, tá? Então tá aí O painel Tá basicamente solto Agora, galera O que a gente vai fazer? Vamos identificar aqui, ó Esses dois chicotes Aqui, ó Qual que são eles, tá? Vocês podem ver aqui, ó O mais fininho da ignição Então vamos ter que ver, galera, ó O que a gente vai fazer Vamos ter que mexer aqui, ó Identificar Qual que são Esses Vamos ter que identificar, galera Qual que são esses dois Chicotes ali Um deles, ó É esse aqui, ó Esse grandão aqui O branco, ó Você pode vir aqui, ó E tirar ele Tá? Que esse aqui é do painel E esse outro menorzinho aqui Da ignição, galera Ó Você aperta aqui, ó A travinha, tá? E vem puxando Desplugou os dois Agora, ó A gente vai vir puxando aqui Beleza? Ó Vem tirando ele aqui Aí, galera Painel fora do lugar E agora Vamos ter que abrir esse painel Pra gente poder tirar aqui A ignição, tá? Pra abrir ele É só pegar aqui, ó A chavezinha Philips Tirar esses três parafusos aqui, ó Dois do lado E um no meio Tirou esses três aqui, galera A gente já consegue Abrir aqui A carcaça do painel E consegue destravar ali A ignição, tá? Porque a gente vai usar Nesse painel aqui Beleza? Então bora lá Vamos tirar rapidão aqui, ó Agora a gente consegue Abrir o painel Tá vendo, ó A gente consegue abrir ele aqui Porque a gente vai ter que Destravar aqui A ignição, tá? Olha só E eu vou tentar tirar também Essa borrachinha aqui, galera, ó E colocar no painel aqui, ó Porque ele não vem com essa borracha, ó Essa borrachinha aqui É uma borrachinha de vedação Pra não entrar tanta poeira E nem água, tá? Eu vou tirar daqui também E tentar encaixar ela ali, tá? Então bora tirar aqui, ó Ó, galera Tá bem sujo, cara Olha como é que tá Esse painel por dentro, cara Aqui na ignição, galera Ela tem duas travas, tá? Tem essa travinha aqui E tem outra bem aqui, ó Tá? Vai ser meio difícil Mostrar pra vocês no vídeo Porém Vamos destravar aqui Mostrar pra vocês, ó Você vem aqui, ó Dá uma forçadinha Com a chave de fenda, ó Uma travinha Na outra também aqui, ó Forçou, quer ver, ó Dá uma forçadinha, ó Olha como que é fácil, galera Soltou aqui, tá vendo? Ó Você puxa ela aqui, ó E pronto, ó Tá na mão Vocês viram como que é fácil Como que é simples De tirar Olha só Agora aqui fora Vai mostrar melhor pra vocês, ó Tem duas travinhas Tem essa aqui E tem essa E tem um pininho também, ó Que ele vai certinho aqui, tá? Então tá aí, galera, ó Tá na mão, beleza? Essas duas travinhas aqui, ó Que segura ela no lugar, tá? E esse pininho aqui É pra não ficar girando, beleza? Tome muito cuidado Pra não quebrar só Essa ignição aqui É a origina da minha moto ainda Então tem que ter um certo curado Pra não quebrar Essas travinhas, tá, galera? E agora Vamos instalar aqui No painel novo Pra instalar, galera Não tem segredo nenhum, tá? É igual tirar Ó Tem um pininho aqui, ó Que ele vai certinho Nesse vão, tá? Vamos passar aqui, galera Ó, chicote no painel Beleza? Ó Passou aqui A travinha tá pra cá, ó Ela vai encaixar certinho aqui, ó Nesse vãozinho, tá? Ó E aperta, galera, ó Travou já, ó Ó Tá no jeito Já não sai mais Peguei a chave aqui, ó Ó Certinho, ó Não gira nada Por causa da travinha aqui, ó O pininho E tá aí, galera Tá no jeito já E agora, galera Vou pegar essa borrachinha E vou colocar nessa aqui também Beleza? Agora é só colocar a borrachinha E instalar o painel no lugar Pra colocar a ignição no lugar Você não precisa abrir o painel, tá, galera? Só o painel antigo Mas aqui pra colocar nesse painel aqui Só encaixa ali Já era, beleza? Tá aí, galera Painelzão digital, ó Tudo certinho Passei a borrachinha também aqui, ó Coloquei a borrachinha do painel original Agora, galera É só a gente colocar de volta aqui Tá? Encaixar certinho aqui Passar a afiação Aqui por baixo, né? Por dentro do farol E conectar, beleza? Vamos tirar isso aqui também, ó Proteçãozinha que vem no velocímetro aqui Beleza? Plásticozinho A gente passa por aqui, ó E aqui não tem segredo, galera Só passar aqui por trás do farol Por dentro do farol, né? E conectar aqui nos mesmos Conector de antes, tá? Não tem segredo nenhum aqui Já apertei o painel aqui, galera Ó Tá fixo no lugar Beleza? Ficou certinho aqui Agora, galera Passei a afiação por dentro E vamos ligar a afiação A afiação, galera Não tem segredo nenhum, tá? O mesmo jeito que tava o outro painel Vai ficar esse aqui Beleza? Então, esse aqui é o pluguezinho Ali do... Da ignição, tá? Vamos plugar ele aqui Não precisa adaptar nada, galera Só tirar um E colocar o outro É plug and play, tá? Ó E esse aqui, ó O mesmo plug que tava no painel Antigo Vai vir aqui, ó Já era Tá tudo certo E vamos agora dar a primeira partida Vamos ver como é que é Vamos ver se vai funcionar tudo certinho Beleza? Ó, liguei a chave aqui E olha só, galera Tá aí, ó Tá funcionando Beleza? Ó, tudo certinho A minha moto não tem marcador de combustível Então não vai marcar combustível, tá? Porque não tem boia Beleza? Olha só Mas tá aí Tá funcionando Agora Vamos colocar aqui também O cabo do velocímetro, tá? No lugar aqui E vamos fechar também aqui o farol E aí Tá pronto, beleza? Então vamos fazer rapidão aqui E já volto com vocês Finalizado, galera Já apertei tudo aqui Já montei tudo, ó Cabo do velocímetro também Já coloquei aqui também Beleza? E agora Vamos lá, né? Vamos pro teste aqui Vamos ver como que ficou Vamos ligar aqui, ó Liguei Ele faz a apresentação do painel, cara E olha só Como que ficou, galera Tudo certinho, ó Vou dar a seta pra um lado, ó Olha o indicador Da seta ali no painel Tá? Tudo certinho Vou ligar a moto aqui, galera Pra gente ver Ó Puxando tudo certinho, ó Mas é isso aí, galera O que vocês acharam Do painelzão digital, hein, cara? Eu gostei demais É uma coisa O pessoal me pediu muito já E o link vai estar na descrição, beleza? Pra quem quiser aí Tá adquirindo Coloca o meu cupom lá Pra ganhar 5% de desconto, tá? Garante seu desconto já Mas é isso, galera Tá finalizado Muito fácil Muito simples, tá? É plug and play Só tirar um e colocar outro Tá? Não tem segredo Não tem adaptação Tirou o painel ali No mesmo plug Você vai plugar o outro E fica 100% Pra você dar uma vez também aqui, ó É que eu não girei a roda, né? Mas tá funcionando aqui Eu fiz um testezinho, galera Vamos puxar aqui a moto Ó Olha lá Girei a roda Tá funcionando o velocímetro Lógico que vamos sair na rua ainda Testar Vamos ver na rua Como é que vai estar certinho, beleza? A questão da velocidade também Você vai marcar errado Qualquer coisa Tem como configurar também esse painel Aí eu faço vídeo pra vocês Mostrando como que faz Pra configurar e tal Vendo tudo certinho, beleza? Mas Essa é a instalação do painel Muito fácil Muito simples, tá? Não tem segredo, beleza? Qualquer um consegue fazer Em casa mesmo Não precisa Levar em mecânico nenhum Pra tá Trocando o painel Colocando o digital, beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui Espero Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal Se for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição tem O link do Instagram Com as parceiras Então vai lá E dá aquela força Não esquece De me seguir no Instagram JogomosYT Pra vocês ficarem Por dentro de tudo, beleza? Deixe seu comentário aqui embaixo Sua sugestão de vídeo Que você quer de vídeo Aqui no canal também E é isso Valeu E até a próxima Fui Tchau